Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do Bling Season. Hoje vamos até ao Japão conhecer as famosas sakuras. Naquela que é a explicação de como se joga a este A Lenda da Cerejeira que Floresce a Cada 10 Anos. Não saiam daí! Bem, antes de explicarmos aqui as regras deste jogo, nada melhor explicarmos o conceito que está por trás de A Lenda da Cerejeira que Floresce a Cada 10 Anos. É realmente um nome complicado para se dizer. Que é um original asiático que foi trazido para o Ocidente pela Yellow e que agora chega a Portugal através da Amiibo Games da sua versão em inglês. Neste jogo nós vamos representar uma gueixa com o objetivo de apanhar e colecionar flores para ganhar o máximo de prestígio junto do Imperador. As regras e o setup são bastante simples, como vamos ver já de seguida. Aqui em cima da mesa eu já tenho preparado todo o setup deste jogo. Eu aqui vou fazer um setup para 4 jogadores. Mas toda esta parte vai funcionar exatamente da mesma forma. Vamos atribuir uma destas pranchas de gueixa a cada um dos jogadores. Eles devem colocá-la assim à sua frente. Eu coloquei aqui esta voltada para a câmera exatamente para perceberem aquilo que está aqui espelhado e que todos os jogadores vão ver. Isto é igual para todos. Vamos colocar as cartas de bónus em cima da mesa. E elas têm que ser colocadas todas com a mesma face voltada para cima. Neste caso, ao nível da cor. Como podem ver, todas elas são azuis porque no verso todas vão ser cor-de-rosa. Quando julgarmos, obrigatoriamente, temos de ter em todas as cartas a mesma cor voltada para cima. O azul é o modo mais simples. O cor-de-rosa é o modo mais avançado. Portanto, fazemos aqui já um setup para o modo mais simples. Depois, devemos colocar aqui dentro deste saco as diferentes flores que compõem aqui este jogo. E aqui existem algumas regras consoante o número de jogadores. Partidas com 2 jogadores, vamos colocar 4 flores pretas e 13 de cada cor. Sendo que um dos jogadores deve retirar 3 sem olhar, descartá-las do jogo também sem olhar. Isto para criar aqui alguma imprevisibilidade. Depois, em partidas com 3 jogadores, vamos colocar 5 flores pretas e 15 de cada cor. E aqui já ninguém retira peças do saco. Para 4 jogadores, vamos ter 6 flores pretas e 18 de cada uma das cores. Ok? Eu já fiz aqui todo este setup. Já temos as respectivas flores aqui dentro. E com isto temos então o setup preparado. As regras, elas não vão ser menos complicadas, apesar de ao início poder gerar-se aqui alguma confusão ou parecerem confusas. Mas as regras são muito simples e à medida que vão jogando elas tornam-se realmente fáceis aqui de perceber. Qual é o objetivo? É nós irmos aqui a este saco, tirarmos flores para conseguirmos pontuar no final do jogo. E o jogo vai acabar quando acabarem todas as flores que aqui estão. Como podem aqui ver, temos as diferentes formas de pontuar. Deste lado, está a pontuação que vai acontecer para as flores que conseguimos colocar atrás da nossa prancha. Portanto, isto estando assim, todas as flores que conseguirem colocar aqui. Deste lado, temos a pontuação para todas as flores que conseguimos colocar à frente da nossa prancha. São duas pontuações completamente distintas. Quando temos flores à frente da prancha, o objetivo é percebermos a quantidade de flores de cada uma das cores que temos e vamos fazer então as respectivas pontuações, sendo que as pretas vão funcionar como qualquer cor. Podemos dizer aqui que é um género de joker. E nas flores que estão atrás, elas vão funcionar apenas como maioria para o final do jogo. Portanto, o jogador com o maior número de sets desse tipo de flores no final vai ganhar então a respectiva pontuação. Portanto, temos aqui a pontuação para os jogadores que tiverem ou juntarem amarelas e cor-de-rosa. Aqui a pontuação para os jogadores que juntarem azul claro e azul escuro, sendo que tanto as brancas como as pretas vão funcionar como joker. Podem misturá-las como quiserem, não há qualquer problema. Em casos de empate, imaginando que existem dois jogadores aqui empatados em primeiro lugar. Então fazemos 18 mais 10, portanto, essas são as duas posições, e dividimos por 12. Portanto, neste caso, depois cada um iria receber 14 pontos. Se existir uma divisão com casas decimais, arredondamos sempre para baixo. Imaginem que dava para aí 6,7. Arredondamos sempre 6 pontos para cada um. Pronto, isto para perceberem aqui as pontuações. Agora, como é que vai funcionar então o turno do jogador? Como eu disse, o objetivo é nós irmos aqui ao saco e tirarmos flores. E no nosso turno nós podemos ir um máximo de 3 vezes ao saco, sendo que cada vez que vamos, no mínimo, temos que tirar uma flor. E no máximo de todas as nossas jogadas desse turno, nós temos que retirar um máximo de 8 flores. Portanto, não podemos ceder o número. Se por algum motivo tivermos em cima da mesa mais de 8 flores, temos que colocá-las todas imediatamente dentro do saco, ok? Portanto, como é que isto vai funcionar? Este é um jogo de push your luck. Portanto, vamos aqui tentar a nossa sorte. E vocês perguntam, então, mas se eu vou pontuar pelas cores, porquê é que eu não tiro logo as 8 de uma vez? Porque existem regras para nós termos uma missão bem sucedida ou para termos uma missão falhada, ok? Portanto, vamos imaginar que eu vou aqui ao saco e vou decidir, por exemplo, retirar 3. 1, 2, 3, ok? O que é que é perguntado ao jogador? Queres continuar? Queres arriscar? E eu olho para aqui e digo, sim, quero. Então vou novamente. Mais uma vez, sempre que vocês vão ao saco, no mínimo, tenho que tirar uma. E imaginem que eu decido tirar, por exemplo, mais duas. E aconteceu este cenário, ok? O que é que vai acontecer neste momento? Eu falhei. E porquê que falhei? Porque tenho 3 flores da mesma cor, ok? Se por algum motivo sair uma preta, imaginando que saia isto desta forma, a preta vai funcionar como um joker, mas neste caso é negativo. Ou seja, a preta seria a terceira flor desta cor. Portanto, eu falhava a minha missão, ok? Portanto, nós falhamos se tivermos 3 flores da mesma cor, ou então se tivermos... Vamos, por exemplo, fazer aqui este exemplo. Portanto, se tivermos 5 flores de cores diferentes. Portanto, se tivermos as 5 cores representadas. Também aqui, as pretas vão funcionar como um joker numa perspectiva negativa. Ou seja, neste caso, eu também teria 5 flores de cores diferentes, ok? Por isso é que se nós, na primeira jogada, retirarmos logo 8, podemos ter aqui o azar de falharmos. E com isso não podemos ficar com todas as flores que temos, ok? E, se eu falhar, imaginando que tinha sido este o caso, eu falhava e o que é que iria acontecer? Primeiro, se existirem flores pretas, as pretas têm que ir imediatamente para dentro do saco. Depois, vamos poder escolher 2 flores de cores diferentes para colocar à frente do nosso visor. Vamos imaginar que eu escolhi, por exemplo, estas. As restantes devem ir para dentro do saco, ok? Vamos imaginar que eu tinha... Vamos imaginar que eu tinha este cenário. Eu posso escolher 2 flores de cores diferentes. Portanto, eu só poderia fazer isto e estas seriam descartadas. Mas imaginem que eu tinha tirado 3 e que, por coincidência, as 3 eram exatamente a mesma cor. Portanto, eu falhei porque tenho a mesma cor e eu posso parar à minha frente 2 flores de cores diferentes. Neste caso, só tenho 1 cor diferente. Só colocaria 1 e as outras seriam descartadas, ok? Portanto, estes são os critérios para nós aqui falharmos, mas que às vezes até temos algum interesse em falhar porque podemos na mesma colocar aqui algumas flores à frente. Quais são os critérios para acertar? É nós decidirmos parar e não termos falhado, ok? Vamos imaginar que eu tinha feito isto e decidia parar. Eu, neste momento, não falhei. Portanto, não cumpri nenhum dos dois critérios para falhar e posso, então, fazer uma coisa. Se eu tiver as condições suficientes para reclamar um bónus, imediatamente eu faço o bónus, se assim o entender. E depois passo para o segundo momento. Neste caso, quais são as condições para fazer os bónus? Esta carta, eu preciso de 4 flores de cores diferentes. Eu não tenho. Aqui preciso de 4 flores, 2 setes de cores, que eu, neste caso, também não tenho. E aqui precisaria de 6 flores. Independentemente das cores, só precisa é de 6. Aqui o que importa é a quantidade. Como eu não posso reclamar de nenhum destes bónus, posso é depois fazer a outra ação. Que é escolher todas as flores de uma cor. Neste caso, eu vou escolher, por exemplo, esta. Passá-las para trás. E todas as outras que me sobram vão ficar aqui à minha frente. Ok? Qual é o objetivo? É que eu atrás, como vai ganhar aquele que tem a maioria, eu vou ter, então, que juntar o máximo de setes possível dos determinados tipos de cores. Podemos considerar as cores quentes e aqui as cores frias para perceber quem é que vai ter essa maioria. Ok? Mas agora, vamos imaginar que eu até conseguia... Deixamos escolher aqui uma. Vamos imaginar que eu tinha acabado... E até tinha acabado o jogo desta forma. Ok? O que é que vai acontecer? Antes de eu fazer essa passagem, eu posso reclamar este bónus. E neste caso, eu posso reclamar este. Porquê? Porque tem 4 flores com 2 setes diferentes. E o que é que me diz a habilidade desta carta? Diz-me que eu posso ir ao saco, escolher uma flor, e, sem mostrar aos meus adversários, vou-vos mostrar a vocês, seria esta. Esta flor vem para trás da minha prancha. Ok? O que é que diz esta carta? Eu preciso, então, de ter... Poderia ser, por exemplo, isto. Assim. Ou seja, eu tenho 4 flores de cores diferentes. O que é que me diz esta? Diz-me que eu posso ou agarrar... Tinha isto. Eu posso ou escolher uma destas flores e passá-la para trás. Ou, então, se eu já tivesse flores aqui à frente, podia escolher uma destas e passá-la para trás. Ok? O que é que diz aqui esta carta? Diz-me que eu vou ao saco buscar 2 e tenho que as colocar em sítios diferentes. Ou coloco a flor atrás da prancha ou coloco à frente da prancha ou, então, entrego-a a um adversário. E, por norma, isto normalmente aqui não acontece. Mas pode fazer algum sentido que as pessoas queiram dar flores aqui aos seus adversários. Só porquê? Porque, como podem ver aqui nas tabelas de pontuação, nós começamos com 0 se não tivermos nenhuma, mas se nós tivermos uma temos menos 3 pontos. Se nós tivermos 2 temos menos 1 ponto. Portanto, se nós vimos que os nossos adversários não têm nenhuma nenhuma flor dessa cor até lhe podemos dar porque isto vai-lhe retirar 3 pontos. Portanto, pode ser aqui uma estratégia interessante. Ok? E, na prática, são, então, estas 3 ações. Portanto, se formos mal-sucedidos, falharmos a nossa missão, o que é que vamos fazer? Existindo peças ou flores pretas aqui. A preta vem diretamente para o saco. Escolhemos 2 cores diferentes que colocamos aqui. Todas as outras voltam, então, para dentro do saco. Se formos bem-sucedidos na nossa missão, podemos, então, primeiro, começar por reclamar o bónus, se se aplicar, e depois podemos fazer a outra ação, que é escolher todas as flores de uma cor. Eu até posso escolher só uma, ou então posso escolher todas as de uma cor que existirem. Portanto, se isto, pois neste caso eu iria falhar, imaginem que era isto. Eu podia agarrar nestas, passar para trás, e todas as outras, elas vão ser colocadas aqui à frente. Ok? E o jogo vai assim decorrendo até que não existam mais flores dentro do saco. Quando o jogo acabar, vamos então contar as pontuações, vamos perceber para cada uma das cores quantas flores é que nós temos, vamos sumando, sendo que as pretas que estão aqui à frente, elas vão funcionar como um joker positivo, e depois vamos também perceber quais são as flores que nós temos aqui atrás. Sendo que, para juntar os brancos e os pretos, que são jokers, nós temos que o fazer antes de levantar o visor. E todos os jogadores têm que levantar o visor em simultâneo. Exatamente para que eu não olhe para os meus adversários, perceba o que é que eles estão a fazer de maiorias e consiga alterar aqui os meus resultados. Quem conseguir a maioria de rosa com amarelo vai ganhar 18 pontos, em segundo lugar 10 pontos, em terceiro lugar 8 pontos. Quem conseguir a maioria dos dois azuis ganha 16 pontos, em segundo lugar 12 e em terceiro lugar 8. Mais uma vez, tantos brancos como pretos funcionam como joker, podem juntá-los da forma que quiserem. Depois de somados os pontos, quem tiver mais vai ser declarado o grande vencedor. Se depois de somados os pontos existirem um empate, os jogadores vão simplesmente dividir aqui a sua vitória. Considerações finais relativamente a este, a lenda da Sergeira que floresce a cada 10 anos. Primeiro, eu acho que é um nome muito extenso para se dizer, seja em português, inglês ou em francês. E por não, as pessoas tentam abreviar e dizem só a Sergeira ou Cherry Tree ou Serizier em francês. Portanto, acho que em termos de comunicação o nome é muito extenso, mas o original asiático também tem este nome. E percebo que o queiram manter, mas acho que se tivesse sendo só chamado a lenda da Sergeira, a coisa tinha funcionado melhor. Mas de qualquer das formas, é apenas um pequeno apontamento porque o jogo eu acho que ele funciona muito bem. É um filler game, é um jogo rápido. As regras ao início, eu acho que podem parecer confusas, mas depois de jogarmos o jogo, logo na primeira partida, percebemos que é um jogo muito mais fácil. temos de estar aqui com muita atenção às diferentes cores, tem aqui um grande fator sorte, como é óbvio, porque vamos aqui sem ver ao saco retirar flores, portanto, existe aqui um fator de sorte, mas que eu acho que por termos aqui algumas estratégias associadas e algumas formas de falhar ou acertar, isso também pode contornar e tornar um jogo um bocadinho mais estratégico e menos dependente da sorte. Depois, em termos desta renovação que a Yellow fez, eu acho que é um trabalho de 5 estrelas, primeiro, é uma capa lindíssima, é daquelas mesmo que se destaca com ótimos acabamentos, tenho pena que depois o interior a caixa seja muito vazia, mas eu consigo perceber o porquê por causa destas pranchas, mas acho que merecia uma capa com alguns inserts que poderia realmente ajudar a valorizar aqui o próprio jogo, mas o trabalho em termos de arte foi aqui muito, muito bem feito. E depois, os próprios componentes, portanto, as diferentes flores que vêm aqui neste saquinho, que eu também acho bastante interessante, são também lindíssimas e elas destacam-se claramente em cima da mesa e eu acho que a escolha que fizeram das cores também foi aqui muito boa. Confesso que acho esta parte bastante interessante e se repararem, segue os mesmos moldes da capa, mas depois esta, confesso que já não me agrada tanto. Até porque podem dizer, ok, mas é um trabalho de ilustração, certo, mas podiam ter aproveitado o design que já tinha sido feito para as gueixas e que está aqui, que eu acho sinceramente que foi melhor conseguido. Também acho que o saco é lindíssimo e funciona muito bem. Eu percebo a linha gráfica das pranchas, portanto, é aquela ideia dos pergaminhos antigos, muito associada às próprias gueixas, às pinturas, eu consigo perceber tudo isto, mas acho que neste caso em específico podiam ter adequada criatividade da capa e acabava por destacar ainda mais na mesa. mas é aqui uma pequena nota que eu faço. Depois, estas cartas, eu acho que elas são interessantes. O facto de elas terem aqui dois lados distintos, eu acho que pode dar aqui uma rejugabilidade extra. Contudo, eu acho que em alguns casos as setas não estão bem explicadas. Ou seja, em termos de ícones, a iconografia utilizada, eu acho que em alguns casos pode parecer confusa e acho que isso facilmente teria sido resolvido. Principalmente quando falamos na versão mais avançada, que eu acho que é aquela que gera aqui dúvidas extra. Mas, no geral, eu acho que é um jogo rápido, ele é simples, acho que funciona muito bem. É um jogo bonito, mas é um jogo bonito, interessante, e na prática percebes que ele tem aqui uma origem asiática, porque eles são muito bons a fazer abstratos, que na prática cabe a ser aqui este jogo. Gosto particularmente desta ideia do push your luck. Não é a minha mecânica favorita, mas eu acho aqui também bastante interessante. Acho que temos aqui algumas estratégias que podem ser feitas, podemos interferir de alguma forma também com o resultado dos nossos adversários, isso eu também acho interessante, e, por exemplo, ter as peças pretas que podem funcionar no momento como um joker negativo e noutros como joker positivo, eu acho que isso também cria aqui um balanço bastante interessante. Portanto, acho que realmente aqui é uma boa aposta por parte da Mibble Games trazer este jogo para Portugal, porque é um jogo simples, é uma forma diferente também trazer os jogos de tabuleiro para a mesa e eu acho que isso funciona também muito bem. Espero então que tenham gostado deste vídeo, não se esqueçam do vosso like, subscrever o canal, carregar na campainha, ver os vídeos relacionados e deixar aqui o vosso comentário. Espero que tenham gostado, até à próxima. Obrigado!